Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que nos estiver a ouvir. É para comunicar que iremos inaugurar mais duas exposições na arte da terra. Uma da Eugénia Cavaca, que se chama Consentimento. Tem a ver com uma escultura feita em pasta de papel e também muito ligada à reciclagem. E uma outra da Patrícia Campos, que é fotógrafa, que fez o levantamento de retratos de poetas que passaram pelas escritas de leitura, acontecimento promovido por Jorge Gesta, no Porto, que retratou 33 poetas contemporâneos e daí se chama Diga 33, o nome da exposição. A inauguração será no dia 31 de julho, às 17h, na Arte da Terra, em Paradeu do Rio, e irá até 28 de agosto. Por isso convido que toda a gente que quiser visitar-nos, estaremos lá para receber.